Olá, Mogi! Gordinho, rola! Tá superando, tá filmando o que? Quase! Quando o cara aqui joga! Biche! Eu vou matar você! Tem o que? Tem o que? Tá sujeirinho na mão já, né? Ó! É tartinho! Ô, moleque! Gostinho, caralho! Você não tem o que? É torno! Fácil! Que será que eu? Tô, que será que? Tô, eu vou matar você! Fácil! Que isso é um dos! Fácil! 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 Aplausos Aplausos Aplausos